Caras e caros tomarenses, a partir da meia-noite do dia 24 vamos entrar numa nova fase da nossa vivência diária. Efetivamente, o nosso Conselho está considerado como um Conselho de risco elevado e por isso vão-se aplicar, a partir, como já disse, da meia-noite do dia 24, novas medidas. E existem medidas que são gerais, portanto, aplicam-se ao nosso Conselho e ao país por inteiro. Nomeadamente, uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho. Proibição de circulação entre Conselhos a partir das 23 horas do dia 27 de novembro e as 5 horas do dia 2 de dezembro. E também a proibição a partir das 23 horas do dia 4 de dezembro e as 5 horas do dia 9 de dezembro. Não haverão aulas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, Bem como todos os serviços públicos terão tolerância de ponto, ou seja, encontrar-se-ão encerrados nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. E depois, aplicam-se umas medidas específicas só para o nosso Conselho, bem como para os Conselhos que estão em risco elevado, tal como o nosso. Que é a proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas, todos os dias, e portanto, entra já em vigor a partir da meia-noite do dia 24. Isto quer dizer aquilo que vulgarmente se chama o recolher obrigatório. Volto a referir, entre as 23 horas e as 5 horas de todos os dias. O teletrabalho passa a ser obrigatório. Os equipamentos culturais e desportivos encerram às 22h30. Os estabelecimentos comerciais encerram às 22h30. Os estabelecimentos de restauração encerram às 22h30. Deixem-me dar-vos um exemplo. Um restaurante passa a encerrar às 22h30. Os cafés e as pastelarias encerram às 22h. Feiras de Levante, que é aquilo que nós vulgarmente conhecemos como a feira semanal de sexta-feira. Continua a realizar-se, visto a mesma ter plano de contingência, e serão reforçadas as medidas de entrada e controle na feira de Levante. Vai ser obrigatório para todos o uso de máscara. Neste momento, todos os vendedores da feira de sexta-feira, da feira semanal, usam máscara. Passa a ser obrigatório também para quem vai comprar na feira semanal. E, ainda, aquilo que se mantém, a possibilidade de medição de temperatura corporal, a abertura dos nossos estabelecimentos mantém-se às 9h da manhã, e a proibição de venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou postos de abastecimento de combustíveis e, a partir das 20h, nos supermercados, hipermercados e estabelecimentos de comércio a retalho. Ficam proibidos todos os festejos, atividades lúdicas ou recreativas em contexto académico. Deixem-me concretizar mais algumas medidas. Cabeleireiros, barbeiros mantêm-se a funcionar como até agora, bem como os ginásios. Volto a referir, cafés, pastelarias encerram às 22h e os restaurantes encerram às 22h30. Caras e caros tomarenses, sabemos que não é fácil restringirmos aquilo que é a liberdade dos nossos movimentos, seja enquanto cidadãos, seja enquanto operadores económicos. Mas é efetivamente necessário fazermos mais este esforço agressivo, porque aquela que é a situação que estamos a viver no nosso Conselho, em que está considerado de risco elevado, o aumento de números que temos estado a assistir, leva-nos a aferir que está já espalhado na comunidade e não está confinado num determinado espaço. E, portanto, aquilo que vos peço é mais este esforço para que o nosso Conselho, na próxima avaliação daqui a 15 dias, possa sair deste risco elevado e possamos retomar a pouco e pouco aquilo que é a nossa vivência diária. Música 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 Música